Qual que você acha que é a maior dificuldade do imigrante na Holanda? Aquela hora que você fala, meu Deus, onde que eu vim parar? O meu marido não é aquela pessoa que eu esperava. Você quer pedir um visto por tempo determinado ou você quer pedir a nacionalidade? Então é porque eu sou imigrante ou é porque eu não falo holandês? Qual o tipo de visto pra quem vai, sem ser o despatriado, qual o tipo de visto pra trabalho aqui na Holanda? Vamos supor, eu vim como partner e eu quero trabalhar numa empresa. Que nível tem o meu diploma? E outra coisa é validar. O que acontece muito que eu escuto aqui, a pessoa tem um passaporte italiano ou descendente ou morou em Portugal antes. Ela tá sempre aqui nos canais Bruna com dois N's, né? Seja em eventos, workshops, lançando produtos ou até pra um bate-papo sobre integração aqui na Holanda. Não só porque você é o enciclopédia de informações sobre imigração na Holanda. É uma delícia aprender com você. Mas eu adoro ter você aqui no canal porque você é um canal de utilidade pública pra quem miga pra cá. Bem-vinda! Uau! Obrigada, Bruna! Super feliz! E eu também adoro estar com você. Muito sempre, muito bom. Bem-vinda! São 20 anos já? 20 anos de trabalho na Holanda. Como assistente social especializada em imigração. Mais 20 anos que eu comecei a trabalhar no mercado holandês de novo como assistente social. Meu primeiro trabalho foi lá no Belmer da Holanda. Depois uma clínica de psiquiatria. Vamos chegar lá. Tempo, né? Vamos chegar lá. Mais de 800 integrações civis com sucesso. 20 anos de trabalho. Nossa, gente. Essa conversa de hoje promete. 24 anos aqui no perrenco marido holandês, né? Quem nunca? Quem nunca, né? Gente, então já chega deixando aquele like do amor. Vamos alcançar o máximo de pessoas possíveis com essa conversa. Como eu falei pra vocês, vai ser uma conversa de utilidade pública, né? Então se inscreve e aproveita que a Flávia tá aqui e deixa nos comentários a sua perguntinha sobre emburguering, sobre integração civil, sobre recolocação no mercado de trabalho. Comenta aqui e vamos alcançar o máximo de pessoas, tá bom? Deixa o like e vambora. Pega essa! Gente, eu adorei ser utilidade pública, cara. Mas você é? Mas você é? Nossa, quando eu quero saber alguma coisa do que tá acontecendo na política, ou Princess dar, não sei o que, eu digo, peraí, deixa eu primeiro olhar lá na Flávia pra ver se eu não vou falar besteira. Aí eu já corro lá nos seus canais. Que bom ouvir isso. Flávia, muita gente já conhece você aqui, mas assim, pra quem tá chegando, ou talvez só quem conhece o seu lado profissional, conta um pouquinho como você veio parar aqui na Holanda. Foi por amor? Foi por amor. Eu vim pro Namorico e fiquei pelo grande amor que eu achei. Olha, pega essa! O Herca me deixou aqui na Holanda. O Herca é meu marido, conheci ele aqui na Holanda entre 2000. 1999, 2000, eu tava naquela fase assim, uau, eu tinha realmente um Namorico de moleca. Você lembra aqueles Namoricos e a moleca? Ah, vou embora o Brasil, adoro o Brasil, né, esse amor com o Brasil nunca deixei, mãe doente, não sei o que, aí encontro o Herca lá no canal de Amicerdã. E aí foi, no dia que eu encontrei ele, eu falei, esse é o pai dos meus filhos. E você é de onde do Brasil? Sou de São Paulo, nasci no Maranhão, cresci em São Paulo. E você tem quantos filhos já? Temos três. Três filhos. É, um, o seu futuro colega, Tirro, que tá estudando cinema, né, meio de vidro, o Tiago tem 17, e aí a Arinha, minha raspa de tacho, tem oito anos. Raspa de tacho. Então você veio, se apaixonou, ficou, construiu uma família e trabalho. Me conta a sua trajetória, o que que fez você escolher trabalhar com imigrantes? Ah, peraí, tem que voltar só um pedacinho antes. Eu comecei, eu sou, a minha primeira formação foi serviço social no Brasil, eu acho que isso foi a minha salvação também, né, não foi à toa que eu não passei no vestibular de psicologia, passei no serviço social. E trabalhei por anos aqui na Holanda, dentro de organizações holandesas que oferecem o Velsens, né, oferece o que o governo dá para todo morador na Holanda que precisa de ajuda. Mais ou menos, o que, engravidei com a DEA em 2015, já naqueles anos, quase 10 anos atrás, Bruna, eu comecei a perceber que estava aumentando o número de brasileiros, ou de pessoas que falam em português, procurando ajuda no sistema formal, né, de serviço social aqui da Holanda, e cada vez mais eu recebi a telefonema de uma colega assistente social, ou da prefeitura, ou dos colegas, né, pessoas que profissionais trabalham com brasileiros, e falei, nossa, quantos brasileiros aqui precisando de ajuda, porque eu não me movimentava muito nesse mundo, né, meus primeiros anos foi trabalhar nas organizações, e essa foi a coisa que começou a mexer comigo, depois eu engravidei da Yara, saí do serviço, fiquei um tempinho doente, né, a minha gravidez, a gravidez dela me endoeceu, e foi o período que eu parei e pensava, hum, será que não está na hora de fazer esse câmbio? E depois, quando eu voltei a trabalhar, eu falei, não, agora eu vou começar alguma coisa para os compatriotas, oferecer o que eu tenho para oferecer para eles. Maravilha. Obrigada por isso. Yara, obrigada. Flávia, essas pessoas, elas procuram normalmente o seu serviço com que tipo de queixa? Qual é a maior dificuldade dos meninos? Com qual queixa aqui não? Com qual queixa, são muitas? Eu falo para as meninas, a vantagem e desvantagem do nosso trabalho é que as pessoas sempre nos procuram porque precisam de alguma coisa, então todo mundo que entra em contato com a Compasso Social porque tem uma pergunta, seja as perguntas lights que eu falo, né, assim, que é um coach, uma conversa de motivação, uma pergunta psicossocial, ou pessoas que já estejam com algum problema e precisa resolver aquilo. Então, a Compasso Social hoje em dia tem três departamentos, que é o social, né, o serviço social intercultural, que é aquela, vou falar daqui a pouco, o sócio jurídico e os projetos, workshops, as coisas que é onde a gente trabalha mais junto. O serviço social intercultural é aquele trabalho que a gente faz em parceria com RGZ Instale, né, com serviço de saúde pública, com prefeituras, com escolas, então são profissionais holandeses que nos ligam e falam, ó, aqui a gente tem uma família de brasileiros, uma criança, um país que está com problema, separação, língua, problemas de saúde, o que o serviço social básico, assim, pode fazer para as pessoas. Então, o que nós fazemos é junto com esses profissionais acompanhar a família, né, a Compasso Social, é até legal falar isso, por favor, a Compasso Social não tem subsídio, não é, a gente não faz trabalho social público, né, isso quem faz são os serviços holandeses. Quando precisa, até porque nós somos muito pequenas ainda para fazer isso, quando precisa a gente entra no time público para ajudar. Vocês encaminham. Ao contrário, a gente faz um tipo de intram. Então, exemplo claro, né, tem uma assistente social em Amsterdam do serviço social público holandês que fala, ó, eu tenho uma cliente aqui que não fala língua, mas que está com muitos problemas, com filho, finança, casa, etc, só que não tem como a gente ajudar essa pessoa, porque, né, eu não falo, a colega não fala português, e também tem essa coisa da cultura, né, eles não conseguem se conectar, ou a cliente não consegue entender como tudo funciona aqui na Holanda. Então, eles pedem, você pode ajudar essa cliente, aí a gente ajuda, mas faz parte da equipe regular, né, do serviço social regular. Porque eles financiam e porque quando a pessoa já está com problemas muito complexos, que existem rapidamente quando você é estrangeira, não fala língua, tem filho, não sei o quê, eu, né, a nossa equipe não consegue assumir o acompanhamento todo. E eu acho que é o mais legal também. A gente faz aquele acompanhamento, dá aquela força, tenta conectar o profissional com a família, e a parte do financiamento são eles que fazem. Então, essa é uma parte bem específica, assim, um trabalho que, infelizmente, muita gente liga e fala, ah, estou precisando de um assistente social. A Compasso Social não faz isso. A gente presta serviço social em parceria com os órgãos públicos regulares holandeses. Até porque eu acredito que as pessoas depois têm que voltar pra lá. É serviço público, faz parte da integração. Mas essa forcinha pra, tanto pro profissional, é conseguir ajudar os clientes da maneira certa, e pra gente que é dar aquele acolhimento quando você está com problema e fala, ah, eu quero profissional. Até me arrepia, Bruna. Porque quando as pessoas estão, assim, sabe, eu acho que pode ter muita pessoa aqui assistindo isso, que entende. Sabe aquela hora que você fala, meu Deus, onde que eu vim parar? O meu marido não é aquela pessoa que eu esperava. Ou o meu filho ou minha filha está com um problema enorme. Eu não sei, me sinto incapaz de ajudar eles. Ou que você se sente menos zero à esquerda. E se envolvem, né, se envolvem escola, se envolvem no Iamice da UOKT, aquele povo que trabalha com as crianças, ou tem psicólogos, não sei o que. Porque a pessoa se sente tão perdida e tão sozinha ali naquele meio. Então, é muito gratificante quando a gente pode entrar nesse processo de ajudar as pessoas. Então, essa é a parte, né, esse é o departamento do serviço social, da Compasso Social, que já trabalha com as pessoas que já estão realmente com problema. A parte sócio-jurídica tem dois papéis, né. Um é que as pessoas falam, a gente tem muita ligação, eu acho uma delícia, o pessoal fala, ah, eu tenho, acabei de, tô apaixonada, tô apaixonada. Você lembra esse comecinho? Quero mudar pra Holanda e preciso de, né, de assessoria, ou pra fazer o processo, realmente pedir o visto, ou pra explicar como as coisas funcionam. E hoje em dia eu acho tão legal, olha, namorados holandeses, tem muitos parceiros que ligam, sabe, eles ligam juntos com a namorada e falam, olha, quero conversar com alguém da Compasso Social, porque vocês podem explicar em português e em holandês ou em inglês como o processo funciona. E nessa consultoria eu já explico tanto o processo jurídico quanto tudo que tem a ver com ter um relacionamento intercultural. Porque a gente começa a ver, então o pessoal já ganha um extra. Flávia, você tá direto com os imigrantes, infelizmente, na maioria das vezes com questão de problema, você mencionou aí problemas complexos, né. Qual que você acha que é a maior dificuldade do imigrante na Holanda? A categoria de quem tá chegando é entender como as coisas funcionam. Aprender a língua, a língua é uma coisa bem à parte, vou falar já já, a língua é um, é um, como é que fala, é uma coisa que acompanha o imigrante antes de vir, quando chegou, quem já tá aqui há mais tempo, como nós, né. Então a língua é uma coisa, assim, muito importante, entender como as coisas funcionam e voltar a ser ativo na sociedade. Eu acho que, principalmente pras mulheres, é um problema muito grande, porque quando você não tá ativo na sociedade, é tão fácil você entrar no baixa, né, no psicoemocional, psicoemocional. Então eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Isso são as coisas principais. E já que a gente tá falando de idioma, tem uma leva de expatriados vindo pra cá que só falam inglês e que talvez não precisam fazer o hambúrguer, né. O que você tem a dizer a essas pessoas? Precisa aprender o holandês? Você sabe que eu sou a chata do holandês. Quem me conhece sabe? Porque você tá de frente com essas pessoas. Quem me conhece sabe, que eu nunca esqueço que uma vez, né, a minha cliente falou, ah, Flávia, pra quê, né, eu consigo me virar com o inglês aqui. Certíssimo. Toda pessoa consegue se virar muito bem com o inglês na Holanda, porque muita gente fala inglês aqui. Mas se sentir parte, pra se sentir parte, você tem que falar holandês. Outra coisa importante é que, se você quer ser capaz de resolver problemas, então, quando você tem qualquer questão na escola, no trabalho, pedir ajuda com o holandês é muito mais fácil. Então, é claro que você pode criar uma vida sua, que tranquila, falando inglês, mas sempre vai ficar uma coisa complexa. E eu falo, Bruna, quando as pessoas falam, ah, por quê? Eu me viro. Eu falo, é, tem a ver com aquele momentinho, que só você sabe, que você pensa, ai, meu Deus, se eu falasse holandês agora. É porque eu sou migrante, ou é porque eu não falo holandês? Quando você se torna mãe, você tá naquela reunião do pai, se você quer falar com a professora, sempre você tem que procurar quem fala inglês. E quando você fala holandês, você escolhe com quem você quer falar o quê. E se eu puder complementar, eu diria que eu acho que você tem até um pouco mais de respeito, quando você fala holandês. Nos mais simples, às vezes, pra resolver uma coisa no caixa do supermercado, numa reunião da escola, quando você fala holandês, eu não tô falando nem de domínio, que eu acho que é uma coisa bem difícil, mas o mínimo de entendimento e comunicação já traz um respeito. As portas, né, Bruna, as pessoas olham de uma maneira diferente pra você. E, bom, isso a gente pode falar depois, o clima político na Holanda tá bem diferente. Então, às vezes, eu me assusto de ver pessoas holandesas, amigos, queridos, ou colegas de trabalho aí, do meu trabalho no mundo holandês, que sempre foram muito abertos por migrantes, pegando no pé, ai, tem muito migrante, sabe, eles também. Então, agora, cada vez mais importante. Bom, tem a coisa da língua pela sua vida, a vida que você quer construir, mas tem também a coisa da língua... dos exames. É, e pra parte de visto mesmo, né, ou de você se livrar do visto. Muitas pessoas que vêm trabalhar aqui, por enquanto, que ainda pode, muitas pessoas que vêm trabalhar aqui como expats, família de expats, falam, ah, não, eu não preciso fazer o emburrha, nem deixa. É verdade, você não precisa fazer o emburrha, mas no momento que você quer ter nacionalidade holandesa, um visto permanente, você vai precisar. Então, é melhor desde o começo você investir um pouco nisso. E ainda digo desde o começo, porque você ainda tá animado, tá empolgado com essa mudança. Tem gente que espera quatro, cinco anos. Me liga, meio ano antes de acabar esse prazo. E aí, terminou o relacionamento. Exatamente. Mulheres que vêm com os maris que vêm pra trabalhar, que tem sempre a coisa de você ter um trabalho. Você é família de... E terminou o relacionamento. Se você não tem o emburrha, não é tudo, mas com esse diploma, é a lei na Holanda, entendeu? As pessoas conversam comigo e falam, ai, as pessoas não, né? Tem muita conversa aí, pessoas que trabalham comigo grande sobre isso, que a lei é severa, que a Holanda é chata, etc. A gente pode falar o que quiser, mas a lei ainda é assim. Ainda é assim, é. Então, aprender a língua, além de te dar liberdade emocional, é comprar a sua liberdade de viver e estar onde você quiser. Né? Pra quem não sabe o que é essa lei do emburrha, você pode dar uma definição e quem precisa fazer, quem não precisa? Posso. Se eu falar demais, você fala, tá bom? Tá bom. A lei emburrha é uma lei criada pelo governo holandês que obriga as pessoas a fazer um processo de integração. O que a lei diz que você tem que fazer? Você tem que ter um determinado nível de holandês, então, depois de alguns anos que você está morando aqui, você tem que falar o holandês B1, pra quem chegou nos últimos anos aqui, e você tem que passar em cinco exames. Então, você tem um prazo pra fazer isso, tô falando assim, diferenciado, porque tem diferença entre quem tem um visto que te obriga a fazer isso e quem escolhe pra fazer depois. Então, agora a gente tá falando de quem tem um visto que te obriga a fazer isso. Quem são essas pessoas? Parceiros de holandeses. Então, quando você vem com visto pra... Porque você casou com um holandês, você é obrigado a fazer dentro desse período. Dentro desse período de três anos, você tem que mostrar que você tem um nível de holandês e você tem que passar, então, fora as provas de holandês, você tem que passar mais uma prova de conhecimento geral. São cinco modalidades a prova, né? A parte que é a língua mesmo, falar e ouvir, escrever e ler, e ainda tem a parte de conhecimento geral sobre a sociedade holandesa. Tem uma parte que é sobre trabalho, mas quem trabalha... Bom, esse é mais subjetivo. Certo. Você tem que passar nesses exames, nesses diferentes exames, na verdade, nessas modalidades, passando em todas elas, você recebe um diploma em Burkering. Então, muita gente fala, ah, eu tenho que ter o em Burkering. O em Burkering é o diploma, você tem que fazer o trajeto. A obrigação é o quê? Você fazer um trajeto, você receber esse diploma, mas como você se prepara pra ele? Cada um decide. Tem gente que faz, vendo vídeo no YouTube, que faz vídeo online, tem gente que tem que ir pra escola, que prefere ir pra escola. Mas quando a gente fala da lei em Burkering, é o governo que exige que quem tem esse tipo de visto tenha esse diploma no final que determina que nível de holandês você tem que ter e todos esses outros conhecimentos. Em quanto tempo a pessoa precisa passar nessa prova? Existe um prazo? Três anos. Três anos. Você pode pedir depois pra adiar, você pode pedir pra esperar, que são ainda dois anos, mas a lei diz se você não passar, você paga uma multa, se você se atrasar, aí você até pode perder o seu visto. Certo. A prática, Bruna, mostra que é o quê? A prefeitura que cuida da implementação dessa lei. Então, a lei é federal, mas é a sua prefeitura que entra em contato com você e fala que você tem que fazer essa lei, que faz uma triagem inicial, que faz um plano, o que está na lei, cada prefeitura faz de outra maneira, mas a implementação diferencia-se muito. Quando você mora numa cidade desse tamanho, é bem diferente de quando você mora numa cidade grande que tem muitos migrantes. E é a prefeitura que vai ficar, entre aspas, no seu pé, né? Ela e o DUO, que chama, que é o instituto que cuida da administração de tudo isso que você quer fazer. E esse exame, ele é feito ainda no Brasil ou é depois que a pessoa se muda pra cá? Você tem um exame que se chama exame de integração no estrangeiro, esse que você tem que fazer no momento que você vai pedir o visto. Então, esse que você faz lá é mais uma obrigação aclopada ao seu visto do que a obrigação de passar, né? De ter esse diploma aqui na Holanda. Entendi. E aí você falou primeiro das... Tá claro, sim. Mas se você quiser complementar, fica à vontade. Essa modalidade é pras pessoas que têm obrigação, por exemplo, quem vem de partner. Mas quem não tem a obrigação mas precisa fazer mais tarde se quiser tirar a nacionalidade. Quem não tem a obrigação se vê, vê a necessidade, tem a necessidade de fazer quando você quer pedir um visto por tempo determinado ou você quer pedir a nacionalidade. Então, o exame em Burkering é uma obrigação pra pessoas que depois de demorar cinco anos aqui queiram pedir o visto por tempo determinado ou pedir a nacionalidade. você tem que apresentar ele. Então, o que acontece na prática? As pessoas vêm pra cá com o visto chaves, que é o visto pra cuidar dos filhos ou a pessoa vem com o visto acompanhando os parceiros que é aqueles que a nossa comunidade tem bastante, que vem de expatriado ou expatriados que depois falam eu não quero ficar dependente de um empregador. Eu quero ter um visto por tempo determinado que aí não está mais aclopado o trabalho. qualquer outra pessoa que decida pedir a nacionalidade ou pedir o serviço tem que apresentar o em Burkering. Então, o que que eu falo? Se você pensa em ficar aqui na Holanda por mais tempo vai cuidando de aprender holandês ou de ter conhecimento suficiente pelo menos pra você passar nesse exame. É muito importante. O que que é mais difícil você que é especialista? O que que é mais difícil nesse exame? Tem alguma estratégia pra pessoa se preparar? Não, o exame em si quer dizer, né? Depende da sua escolaridade. Então, qualquer pessoa que tenha capacidade média de aprender digamos assim, entendeu? Ah, não é tão média não, Flávio. Ah, é sim, Bruna. Se você tem a capacidade de aprender se você foi uma vez pra escola se seu cérebro, né? Tem um QI médio acima disso e faz pelo menos um esforço pra ter algum contato com o holandês. Então, não adianta você viver só no mundo inglês e instituto holandês. Tem que ter algum contato e que em algum momento se esforça, né? Você tem que fazer o curso, tem que fazer o simulado, etc. Você consegue passar. Eu tenho clientes, Bruna que não fala quase não fala e passou não, não, meu é pessoal trabalha então, isso que eu tô falando faz uma diferença na sua capacidade de aprender o contato que você tem o tempo que você se dedica a isso e isso é muito importante não tem como passar sem fazer nada. E qual é o nível do... B1 agora agora é pra passar mudou a lei quem chegou anos atrás aqui ainda pode fazer no B2 mas que determina o tempo que você chegou aqui a gente tá falando em 2024 essa lei nova é desde 2021 já, como passa rápido então, todo mundo que chegou depois tem que ser o B1 e como que você vai saber exatamente ah Flávio o que eu tenho que fazer quando você chega a prefeitura tem que entrar em contato com você ou o Dua, né? o instituto que faz toda a administração disso onde você marca o exame e lá você vai receber uma carta que ele vai estar te mostrando falando tudo que você tem que fazer o prazo ou se você não recebeu entra em contato com ele isso é muito importante existe também a categoria quando você fala o que é a maior dificuldade existe a categoria de pessoas que tem o trava sabe o trava aquela pessoa que você falou holandês começa a tremer quase assim não, é de verdade tem umas pessoas que tem uma conexão é quase um traumazinho as pessoas que não conseguem mais aprender que não tem coragem tentar isso eu acho bem triste tem bastante gente eu acho que até reconhecível pro pessoal que vai estar vendo o nosso vídeo tem aquelas pessoas que passaram por alguma coisa sabe, você tem vergonha de falar na festa ou foi fazer alguma entrevista e se sentiu mal não conseguem mais aprender isso é muito difícil e qual que é o seu conselho pra essas pessoas? quase fazer um tratamento sério porque eu tenho pessoas que falam eu não consigo vai pedir isenção vai pedir etc aí os institutos falam você tem que pelo menos tentar fazer a prova você tem que tentar passar as pessoas não conseguem gente, pra saber mais sobre a questão do emburguering se você quiser a ajuda da Flávia pra isso eu vou deixar aqui na tela o QR Code que vai te direcionar pro site da Compasso Social onde você vai encontrar muito mais informações inclusive as redes sociais da Flávia também estão aqui na tela não deixem de comentar e também de visitar o QR Code pra vocês saberem mais sobre o emburguering e a lei do emburguering que a Flávia tá aí pra ajudar você pra ajudar todo mundo aproveita e comenta deixa a sua pergunta aqui que eu tenho certeza que ela vai responder falando agora sobre recolocação no mercado de trabalho tem gente que vem junto com o marido ou com o parceiro enfim já pra trabalhar na empresa tem gente que vem com o parceiro que foi o meu caso precisei me encontrar de novo no que fazer a Compasso Social dá alguma assistência nesse sentido o que nós oferecemos é o apoio motivacional o apoio pra fazer um plano como você vai chegar lá com essas perguntas exatamente ai eu quero aprender holandês eu quero voltar a trabalhar sabe essa conversa inicial pra você tomar decisões de como você quer estar aqui como profissional o que nós oferecemos né consultorias e também informação então como comparar o seu diploma quer ajuda pra comparar o seu diploma nós fazemos validação tem uma coisa eu sempre falo comparação porque validação é uma coisa bem complexa mas toda a informação e um caminhamento pra fazer isso nós fazemos fiquei curiosa agora complexa como a questão da validação eu acho as duas palavras bem importante uma coisa você comparar o seu diploma e saber o que eu fiz no Brasil em comparação com o sistema educacional que nível tem o meu diploma e outra coisa é validar o primeiro quer dizer é pra todo mundo então é a primeira coisa que eu falo você estudou e você quer saber qual é exatamente o que fala né com qual com qual curso acadêmico meu se compara aqui na Holanda porque é muito importante você fazer o seu trajeto claro de volta à carreira então você manda o seu diploma no FICA e DVI eles falam olha o que você fez no Brasil comparado com o sistema educacional aqui na Holanda o seu curso o seu diploma tem esse nível essa equivalência então vou pegar o serviço social que é mais simples o serviço social no Brasil é um estudo universitário quatro anos agora acho que é cinco anos quatro anos tem que mandar pra esse instituto o seu diploma e as suas notas a lista de notas como é que fala em português boletim boletim de notas eles olham mesmo quando você vai mandar já aparece aparece a Universidade de São Paulo aparece a escola que você estudou você tem que mandar toda essa informação eles avaliam e comparam as matérias que você teve e etc no meu caso por exemplo veio a resposta o seu diploma comparado com o sistema educacional aqui na Holanda tem o nível de RABEO que é a universidade aplicada aqui de serviço social pronto a minha profissão não é uma profissão protegida que se chama é uma profissão que com esse diploma com essa comparação eu já tive o direito de voltar a trabalhar as profissões protegidas são em gerais as profissões na saúde médico psicólogos dietistas nutricionistas todas as profissões das quais eles querem saber que você realmente é capaz de cortar a pessoa dentista entendeu de fazer tratamentos assim que tem em geral tem a ver também com o perigo de vida então são as profissões em que eles querem fora comparação eles querem que você demonstre que você é capaz de fazer aquilo que está lá e isso é validação então quando você valida o seu diploma você demonstrou para o governo holandês que você é capaz de fazer aquilo e para quem vem sem uma profissão vamos supor venho muito jovem no meu caso eu vim para cá com 20 ia fazer 23 anos ainda não cheguei a me formar no Brasil me formei aqui porque fui me descobrindo o que você tem a dizer para essas pessoas de conselho vai atrás tenta descobrir qual que é o seu qual que é o seu caminho aqui dentro aí isso isso a gente oferece para as pessoas Bruno isso a serviço social a compasso social oferece que é essa conversa para descobrir qual é a sua carreira qual é o seu caminho quem você é como pessoa o que te faz feliz e o que nós fazemos é ter essa conversa com a pessoa o que a compasso social oferece diferente de um job coach por exemplo a gente tem uma conversa com a pessoa pensando nessa parte da migração pensando como o sistema é aqui então é uma conversa psicossocial mesmo prático social de pensar quais são as possibilidades para você e eu acho que isso é o que faz a total diferença porque quando a pessoa chega aqui por mais que ela vai tentar procurar um emprego ou tentar abrir um negócio no sentido de estar imigrando é que você se sente mais perdida ainda e as vezes você já era boa em alguma coisa no Brasil talvez não tenha uma formação mas já trabalhou com vendas já trabalhou com estética enfim e você está completamente perdida ah né Bruna você tem já uma noção que a gente fala você vai assim na vida você vai fazendo uma coisinha ali fazendo uma coisinha aqui você já vai sentindo quais são os seus talentos quais são a sua vocação ou você trabalha que você tem que sobreviver em coisas e fala ai gostei não gostei ai quando você muda que você vai começar do zero de nove ainda tem a bendita da língua né porque no seu país você pode falar ai eu quero ser psicóloga você sabe falar português já então o caminho é o que? você fazer a faculdade você vai vestibular exato aqui você fala ai eu quero ser psicóloga mas não fala holandês será que tem como? advogados né fala assim o pessoal que vem do mundo corporativo que é um mundo ainda que fala muito inglês ainda consegue achar seus caminhos tem clientes com histórico super legal com cargos super altos no mundo corporativo estão felizes que ai é um mundo que você fala inglês está ali dentro é muito parecido aquele coisa mas qualquer outra profissão ainda mais profissão que você fala com pessoas advogados por exemplo ou serviço social que você tem que aprender as leis de novo então toda lei que você aprende na sua formação aqui não vale muito porque você tem que aprender a lei do país tem algum setor ou indústria que contrata mais imigrantes do que outro? as empresas grandes é onde eu vejo muitos muitos expatriados a Bulking tem muitos a Petrobras tem uma mistura a Adidas tem então essas empresas corporativas bem grandes tem mas em geral as pessoas que eu vejo trabalhar lá os maris em geral na área técnicas as mulheres estão aqui lutando na área da saúde cada vez mais eu acho bem legal e qual o tipo de visto para quem vai sem ser o despatriado qual o tipo de visto para trabalho aqui na Holanda vamos supor eu vim como partner e eu quero trabalhar numa empresa acho muito legal você perguntar isso porque é uma pergunta que eu recebo muito qual a permissão? quem já vem com parceiro tem a permissão de trabalhar então você e eu casados com holandeses então quando você vem com parceiro de um holandês o visto dá a permissão de trabalho também então já é uma liberdade enorme essa parte você já tem partner visa então quando você vem com esse para o parceiro que você vem como família na verdade você vem como família de holandês ou de europeu até tem também você gente que vê meu marido é italiano brasileiro com dupla nacionalidade coisa assim o visto já te dá permissão de trabalho visto para parceiros os expats como a gente fala parceiro de pessoas que vieram a trabalho também já dá permissão de trabalhar os mais complexos são pessoas que falam ai Flávio queria tanto vir para a Holanda posso vir achar emprego e pedir um visto de trabalho isso não a Holanda é um dos países mais severos nessa parte não tem como você a Holanda não tem ainda nômade digital vários países europeus já tem não tem a Holanda não oferece assim digamos do nada um visto de trabalho né então eu já atendi uma menina uma vez faz anos atrás não tem muito graças a Deus ela tinha um contrato de trabalho a empresa no Brasil deu um contrato de trabalho para ela e depois falou se vira ai ela me ligou e falou ai eu tenho um contrato tenho uma casa deixei tudo lá agora é só pedir o visto eu falei não meu Deus é existe a empresa nem era tão pequena mas não sabia essa parte de contratar migrante para trabalhar na Holanda você também faz essa assessoria para empresas que querem contratar para empresas sim mas na verdade não dou assessoria para a empresa mas a gente conhece outros porque peraí um pouquinho para você pedir esse visto de trabalho você precisa ter um determinado título junto ao IND então eu não tenho e várias empresas não tem então tem mas dá para a gente encaminhar me veio uma curiosidade aqui que nem está aqui uma outra situação já que a gente está falando de visto Flávia vamos supor o que acontece muito que eu escuto aqui a pessoa tem um passaporte italiano ou descendente ou morou em Portugal antes enfim e tem a nacionalidade essa pessoa quando vem morar na Holanda precisa fazer o e-burguering também não é só mudar o endereço e se registrar é beleza a gente pode falar do serviço é ótimo pode falar tá o que você quer falar é isso que eu quero saber então essa pessoa não precisa falar desculpa não precisa aplicar para o e-burguering nem tem e-burguering legal falar disso a categoria de quem tem dupla nacionalidade quando você tem uma nacionalidade europeia a pessoa que tem a nacionalidade europeia pode vir para a Holanda e morar aqui e você não precisa fazer mais nada você não precisa ir no IND que é tipo a nossa polícia federal só se registrar obviamente tem que se registrar a lei fala o que qualquer europeu pode viajar tanto todo você pode viajar para toda a Europa pode trabalhar no lugar desde que você tem o endereço se inscreva no lugar e que você falando bem simplesinho não dê trabalho para a Holanda é verdade assim tá na lei você não pode dar custos para a Holanda e você não pode usufruir dos bens sociais mais básicos então por exemplo você está aqui como europeu e vai pedir o outcaring né que é aquele salário público mais simples o que é o outcaring explica tem gente que não sabe vai me ajudando a falar assim você está aqui na Holanda e perdeu emprego não tem como viver a Holanda tem um salário mínimo básico para a sobrevivência em holandês chama bastante outcaring e toda pessoa tem direito a isso se você não tem nenhum meio de sustento então é um salário mesmo tá mil e seiscentos agora né então é legal você pede isso quer dizer se está aqui como europeu não trabalha vai pedir salário de sustentação vai acontece alguma coisa você tem que morar no abrigo seu filho precisa de tudo acontece não filho não uma criança não ajuda né você está doente vai precisar de muitos pedir muita coisa no setor público isso ou pessoas tem várias categorias a partir do momento que você como europeu está usufruindo de todas as ajudas a Holanda pode falar ué você veio morar no nosso país não vai contribuir vai só sugar é assim tem que ter não é pedir pedir por uma vez por cinco meses perdi não mas isso é uma coisa assim fora isso uma pessoa como cidadão europeia pode morar aqui e não tem de resto nenhuma obrigação você não pode dar trabalho mas você pode viver aqui quando pode falar pode pode desculpa é porque quanto mais você fala mais curiosa eu fico quando você como europeu tem a obrigação de se registrar aqui na Holanda quando você quer dar um visto para alguém então ai o meu parceiro é italiano o que ele tem que fazer para pedir um visto para mim na hora que você vai pedir o visto já a pessoa tem que se inscrever no IND que é a polícia federal falando eu sou europeu eu vivo aqui porque eles querem saber quem está dando o visto para quem entendi então ai você tem que pedir uma carteirinha como cidadão europeu junto ao IND e o visto para parceiro europeu gente olha se você se você tem um parceiro holandês digamos assim com dupla nacionalidade que já morou fora da Holanda num país europeu com muito tempo pede o visto como parceiro holandês porque ele é muito simples a exigência de renda é bem mais baixa você não tem a obrigação de fazer o embarcador e não tem a obrigação de fazer o embarcador no país como quem é parceiro de holandês tem que fazer é bem mais simples que maravilha é 40% de salário mínimo seu parceiro tem que ganhar para pedir o visto olha ai essa está falando de 800, 900 euros Flávia voltando aqui ao subsídio eu sei que a gente vai e vem mas é curiosa mesmo que eu tenho certeza que quem está assistindo também está curiosa subsídio só tem acesso a esse outcaring numa situação que a pessoa não pode se manter só quem tem a nacionalidade holandesa não nossa eu peço para tanta gente estudante não você tem que ser acima de 18 anos morando aqui vivendo aqui estando inscrito aqui a lei diz que você tem que ter contribuído uma vez você tem que ter trabalhado mas tem bastante exceções então sendo moradora aqui da Holanda não precisa ter nacionalidade só ok e se pede junto a sua prefeitura nossa é um ótimo salário hoje em dia com a política de sociedade participativa hoje em dia não já faz uns anos a sociedade participativa eles existem bastante você pede você recebe assim uma como é que fala isso um client manager alguém que é o seu contato junto à prefeitura e eles vão querer saber bastante coisa da sua vida você não pode três meses de férias ganhando esse dinheiro pelo amor de Deus você tem que fazer curso mas Bruna era assim você tem que fazer curso tem algumas exigências então você não é totalmente livre você ganha mil reais trabalhando você faz o que você quiser da sua vida você ganha deles eles cobram alguma coisa de volta o que eu acho certíssimo e essa lei é assim porque no passado muitas pessoas holandesas também viviam anos disso e não faziam nada de volta certo tem um outro subsídio que é o que as mães recebem que se chama o kinderbyslar não é? quem tem direito? todo mundo que tenha filho o kinderbyslar é um subsídio para pais você fala assim é uma contribuição para pessoas que tem filhos então a cada três meses você recebe um valor por criança tinha uma hora que a gente estava recebendo 800 euros a cada três meses com três filhas mas todo mundo que eu quis dizer acho que no Brasil é mais comparado com família mas o boas família não é para todo mundo no Brasil eu acho que é só para quem tem baixa renda aqui não independente e todas as mães têm direito mas também as que não têm nacionalidade é que estão aqui com vício todo mundo que tem filho quando você não mora você está falando mãe mas são pais o pai também pode quando a pessoa não mora aqui faz muito tempo o SVB que é o órgão que dá esse subsídio faz muita pergunta então você recebe um formulário quanto tempo você mora aqui você vai ficar aqui você estuda por quê? eles querem testar se você realmente vai ficar aqui um tempo na Holanda se você tem uma conexão porque esse subsídio é para pais que estejam criando filhos na Holanda sim então esse é para todo mundo esse é independente do quanto que você ganha mas tem outro que é o Kinder que tem a ver eu não sei traduzir esse gente perdão é um outro subsídio que é para pais com baixa renda aí esse é dependente da sua renda e faz diferença assim se você recebe 200 a 600 pode ser é bastante eu acho para complementar certo Flávia a gente está vendo o mundo político mudando bastante aqui na Holanda agora o gabinete foi assumido por uma extrema direita né como é que você vê o futuro da imigração aqui na Holanda eu não sei os meus amigos holandeses e o pessoal que estuda bastante sobre isso falam não se desespere porque eles não vão dar conta eu espero que isso seja verdade Bruna porque se esse gabinete for adiante com com as leis que eles estão propondo e com o clima que eles estão criando eu acho que essa é a coisa pior eu acho que vai ficar muito difícil para todos nós migrantes aqui porque a gente vê a experiência também de outros países com partido de direita assim o que acontece é que fora a lei que eles propõem você abre espaço na sociedade para negativismo para discriminação para racismo e você vai vendo cada vez mais exemplos assim o que eu falei ainda agora que eu me assusto com amigos queridos meus pessoal super social super aberto falando algumas coisas que eu falo uau você não esperava para mim imigrante que a gente vive esse bem então eu acho que uma política de direita cria essa atmosfera e fora isso são as leis que eles estão propondo agora são voltadas de início para os asilados mas são leis por exemplo a lei que fala do visto por tempo determinado a ministra fala lá na proposta dela a minha proposta é mudar o tempo em que você pode pedir o visto por tempo determinado agora é 5 anos ela quer mudar para 10 anos então você já tem que está morando aqui 10 anos inicialmente para os asilados então inicialmente o que ela quer dizer com isso lá na proposta de lei está falando isso a outra coisa maior que está em tudo quanto é lugar é que ela fala ela está tentando se Deus quiser isso não vai acontecer ela quer pôr um adendo lá na na constituição e falar não eu quero ter todo o poder para mudar a lei porque é a lei de migração está na constituição para você mudar essas coisas você tem que falar ela quer ela quer falar estamos em crises né então é uma necessidade na crise de ter esse poder de fazer o que eu quiser porque em crise a crise é pensada para quê? para guerra para fome ela acha que a crise é tão grande que ela quer ter esse direito de fazer isso então é meio doido né bom a gente já sabe que o imigrante procura ajuda com praticamente tudo com a Flávia né agora a compasso social também tem um leque de serviços que é legal a galera conhecer e de produtos também um deles a galera que já viu que é o evento a gente vai chegar no segundo filho ainda são muitos filhos o evento liberdade e integração que acontece todo ano esse ano foi a terceira edição não é isso? uma delícia já tem data para 2025? tem segundo sábado de maio olha aí pega essa vamos rezar para fazer um bom tempo e na agenda o que nos faz ser libertas nesse país é poder pensar agir e sentir e a energia do festival é algo único principalmente quando a gente migra tem essa energia de acolhimento de conhecer outras pessoas vai ser pessoas que a gente conhecia digitalmente nunca viu pessoalmente é realmente algo muito especial para mim o que me faz me sentir livre é eu poder ser quem eu sou aonde eu estiver aqui é o momento que a gente interage com muitas mulheres maravilhosas é uma troca de informação a gente se conecta numa energia muito boa o que me faz sentir livre é conseguir me expressar com as palavras que expressam meu sentimento e ser entendida não julgada eu amo ser com as mulheres ser sérias ser feliz ser divertido também sonhar sonhar sozinha é um sonho sonhar juntas é criar uma nova realidade me conta um pouco quer dizer me conta não que todo ano eu estou e faço questão de participar agora conta para o pessoal que está assistindo a gente o que é o Festival Liberdade de Integração o Festival de Liberdade de Integração é um dia é um festival de um dia onde vários profissionais migrantes vêm oferecer o espaço para as participantes para viver mesmo o que é isso se integrar com outras culturas e se sentir livre isso eu crio eu crio não nós criamos juntas as profissionais que vêm oferecer de workshops esse ano você deu uma palestra também foi maravilhoso conhecimento desde coisa prática comidinha comida holandesa mas também de outras culturas nós brasileiras mas também de outras culturas workshop sobre conhecimento pessoal mas sobre lei sobre finanças é bem diversificado o programa e o legal do festival é que ele é intimista não é muito grande você chega lá o dia todo você pode se sentir livre para fazer o que você quiser tomar um café ou participar de um workshop ou comprar alguma coisinha ou ler um livre ou conversar é uma delícia eu acho que é o evento mais caloroso aqui na Holanda eu posso falar é um lugar para estar junto mesmo para construir esse sentimento de positividade e liberdade quando sair o link de inscrição para o festival da liberdade e integração eu vou dar um update aqui no box da inscrição para você já ter acesso então se você estiver assistindo esse vídeo em 2025 já sabe o link para se inscrever no evento está aqui no box da inscrição todo mundo é bem-vindo aliás não mulheres venha verdade verdade mulheres é mulheres aí que querem participar de um evento super livre né para decidir o que você quer fazer de workshop comprinha café enfim fica de olho nas redes da compasso social também nas minhas que eu sempre divulgo é um evento que eu faço questão de divulgar para todo mundo o link que eu vou deixar aqui para vocês tem mais um produto da compasso social que é o calendário anual que eu também divulgo e sempre parceira aqui da Contenta Media vou deixar para vocês uma imagem mais próxima do calendário que não é um simples calendário claro que não não é outra padaria o calendário normal a gente tem no celular né o que ele tem de diferente dos outros a diferença do calendário da compasso social é que ali você encontra as datas importantes para a Holanda para o migrante então os dias que você tem que declarar imposto de renda quando você recebe subsídio feriados feriados escolares os diferentes na cidade mas também por exemplo uma data muito importante na política é o dia que eles apresentam as leis o programa do governo que é o print está tudo um calendário então principalmente aquele que acabou de chegar né porque os outros já falam todos já falam holandês os que ainda os que ainda não sabem quais são as datas ou aqueles que não estão por dentro das coisas que são importantes na sociedade holandesa compra o calendário que ele vai te ajudar bastante mas Flávia eu já falo holandês mas o calendário me ajuda claro que ajuda já o que que tem esse mês aqui de chover férias feriados tem tantas férias no ano das crianças que a gente fica meio perdida é claro que ajuda até quem já está aqui essa que é a diferença é mais um diferencial onde a gente consegue o calendário no site da compasso está lá é só no QR Code que está na tela você também consegue o calendário nos links do box da inscrição é o que não vai faltar informação para vocês adquirirem aí os produtos da compasso social antes da gente finalizar me conta mais serviços que você oferece consultorias na consultoria a consultoria para quê? para qualquer pergunta que você tiver então vou dar um exemplo de perguntas acabei de chegar aqui como que eu faço para comparar o meu diploma ou eu tenho visto quero trocar de visto não sei qual para qual que eu posso trocar bastante informação jurídica mas também eu tenho vários profissionais holandeses que estão me ajudando com alguma questão não sei o que fazer o que que eu faço como eu lido com eles para onde que eu posso procurar a tua ajuda marco uma hora que eu penso com você outro serviço que a compasso social tem pedido de vistos então você eu chamo assim vistos não complexos então visto de parceiros de europeus ai meu parceiro holandês quero pedir o visto você pode me explicar posso explicar mas você pode contratar um pacote da compasso social pacote de visto a gente ajuda do começo do pedido de visto até sair o visto isso quer dizer preencher o formulário juntar a documentação ficar em contato com o IND para ver como está o seu processo ajudar no envio de informações extra que pode acontecer bastante então todo o processo de pedido de visto a compasso social faz maravilha então pedido de visto para um parceiro europeu partner de holandês pedido chaves para pais de crianças holandesas esses três pedidos a compasso social tem bastante experiência e eu acho que eu posso falar que nós temos 99% de sucesso e o para reagrupamento familiar vocês ajudam com isso? ajudamos porque o que é agrupamento familiar? quando um filho em geral um filho vem morar com os pais porque em todos os outros casos você já vem você pede como mãe de criança em geral são filhos que ficou para trás e quer vir aqui morar com os pais o que muito acontece é a mamãe eu tenho uma filha de primeiro casamento quero que a minha filha venha morar aqui sim e no contrário se eu quiser trazer a minha mãe ou meu pai um idoso não pode não pode eu até falo não Bruna porque quando você pode quando você é europeu a lei é mais fácil também isso a gente não falou então você pode trazer família no vertical digamos assim então você tem filhos pais avós e etc até lá você tem o direito de trazer quando é você tem um viso holandês é horizontal é pai mãe filhos então ali já acabou então se eu tiver a nacionalidade holandesa é mais fácil de fazer esse regrupamento não ao contrário quando você tem nacionalidade europeia é mais fácil sem ser holandesa italiana ou visto também não só a nacionalidade visto a holandesa tem que ser por motivos muito extremos médicos e você tem que comprovar que você sustenta a família então o processo por exemplo que eu isso eu não faço nossa quanta informação Flávia meu Deus do céu eu tô aqui com a cabeça fervendo Flávia a pessoa já tá morando aqui ela já tem um hambúrguer ou não enfim pedido de passaporte pra pedir a nacionalidade holandesa você ajuda com isso também? fazer isso fazemos e adoramos fazer porque primeiro desculpa eu tenho que falar você sabe que sou romântica primeira primeira parte que eu falo ai a pessoa vai estar livre ai tem a nacionalidade sim a compasso social te ajuda a fazer o pedido é o passaporte mas você chama o pedido da nacionalidade né fazer o processo de perder e o que é mais importante ainda quando você é brasileiro e não é casado com holandês você vai perder a nacionalidade brasileira então nós ajudamos também no processo da perda da nacionalidade que é mais complexo do que pedir a nacionalidade holandesa a nacionalidade holandesa fazendo propaganda contra mim né é um pouco mais simples e quando a pessoa fala ai Flávia não tenho grano pagar os dois então fala deixa eu te ajudar com a perda da nacionalidade porque ele é super sério se você não fazer dentro do prazo você perde a nacionalidade holandesa que você acabou de adquirir meu Deus é muito importante fazer então fazemos com muito prazer que maravilha Flávia foi uma alegria enorme ter você aqui no PHS gente a Flávia fala bastante mas por favor me perdoe com amor não não tem que pedir perdão não eu deixei o microfone aberto pra você porque é tanta informação é tanta coisa eu acho que se a gente deixou de cobrir alguma coisa a gente deixa nos comentários que eu tenho certeza me conta que eu volto com prazer então gente mais uma vez tenho que lembrar vocês que tem links no box de descrição as redes sociais da compasso social estão aqui na tela fiquem ligados nas redes sociais porque o ano inteiro tem evento tem lançamento de produto novidades e informação sobre o que acontece na Holanda no mundo político nas datas comemorativas fica de olho nas redes sociais da compasso social e Flávia obrigada obrigada a você Bruna muito feliz de ter você aqui você é uma das pessoas que eu queria que estivesse aqui pelo menos uma vez por ano eu espero toda vez que tem atualização você tem que estar aqui porque eu não consigo pensar em outra pessoa aqui na Holanda que dê esse suporte ao imigrante de A a Z que você dá que bom então assim você além de ser uma delícia eu amo eu amo Bruna é verdade a gente trabalha bastante pra estar atualizado pra seguir é que a minha paixão estudo faço bastante curso sobre legislação de migração não sou advogada sou trabalhadora sócio-jurídica e tô por dentro de tudo que é sempre dessa área maravilha obrigada gente deixa o like do amor se inscreve no canal se é novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo até lá tchau 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 tchau